A eleição para a escolha dos novos gestores das escolas do estado em Coroatá começou na manhã desta quinta-feira e vai até as 20 horas. Estamos na escola João Lisboa, onde estamos acompanhando a votação para a escolha do novo gestor. Aqui é a chapa única, apenas o professor Edmilson está concorrendo. Todos os professores, todos os estudantes e os pais de estudantes podem votar. Duas escolas do estado estão passando pelo processo nesta quinta-feira. Aqui, a escola João Lisboa e também a escola estadual Leira Tájira, também está acontecendo essa eleição entre alunos, professores e pais de estudantes. É um processo histórico, que há algum tempo é um sonho, é assim, almejado pela comunidade escolar, nós escolhermos o nosso diretor, o nosso gestor, porque agora o termo não é diretor, é gestor. Qual é a diferença? Porque o gestor é uma gestão democrática. Então, é a oportunidade que nós estamos tendo de escolher essa pessoa que vai gerir a nossa escola. E quem pode votar nessa eleição? Quem pode votar? Professores, funcionários, há seis meses na escola, com mais de seis meses, alunos de 15 anos em diante e pais de alunos. A eleição vai até que horas? Vai até as 20 horas, porque tem que atingir todos os segmentos, como tem o noturno, então vai ficar até as 20 horas para alcançar os alunos do noturno. Seguindo a comissão eleitoral, tem o José Raimundo que representa os estudantes, a dona Maria que a gente já conhece, que representa os pais de alunos, ela também aqui, a dona Marilene Borba, ela representa toda a comissão que está aqui trabalhando. A eleição acontece e vai até as 20 horas desta quinta-feira. Pais de alunos que estudam aqui na Escola João Lisboa, os alunos também podem votar e como todo o corpo dos funcionários também podem votar para a escolha do novo gestor aqui da escola, que vai governar em um prazo aí, em um tempo determinado de dois anos, esse é o prazo de cada gestão. Uma eleição democrática que agora entra no novo quadro de administração da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão.